Boa noite a todos e todas, dando continuidade ao 54º Festival de Cinema de Brasília. Essa noite nós temos o prazer de homenagear e receber de presente uma masterclass da grande cineasta Helena Solberg. Helena é uma craque de cinema, muitos filmes, muito talento para esbanjar e nós somos muito gratos por ela ter aceito participar desse festival. Ela vai ser entrevistada por alguma outra pessoa muito talentosa também, que é a Mariana Tavares, professora, pesquisadora, amiga da Helena, conhecedora profundamente da obra da Helena. Então eu dou as boas-vindas a elas em nome do festival. Passo a palavra para a Janaína Quetzal, que está aqui no festival conosco, que vai ler o currículo das duas. Então depois nós passamos a palavra para a Mariana, aí vai ficar Mariana e Helena Solberg na sala conversando. Tá bom? Então vamos começar. Janaína, está contigo a palavra. Valeu, Janaína. Janaína. Janaína? Janaína assumiu. Eu acho que quem vai fazer a apresentação é a Mariana. Alguma coisa ouve que a Janaína não entrou. Então, Janaína, Mariana, eu passo a palavra para você e eu te peço, então, por favor, para te apresentar e apresentar a Helena e começar o bate-bola entre vocês. Tá bom? Houve algum problema aqui na técnica que a Janaína não entrou. Ok. Vocês estão me vendo? Me ouvindo bem? Sim, estamos te vendo, estamos ouvindo perfeitamente bem, estamos vendo bem a Helena. E quando você começar, eu saio da sala para vocês duas ficarem tranquilas conversando. Bom, Silvio, é um prazer. Eu queria agradecer o convite de poder estar aqui mediando essa Masterclass. Helena Sober, meu primeiro filme, é uma honra poder participar do 54º Festival de Brasília, porque foi nesse festival, em 94, que eu conheci a obra de Helena Sober. Naquele ano, ela veio para o festival, era a 27ª edição do festival. Ela praticamente pegou o rolo, a cópia 35mm do Carmen Miranda, Banana Is My Business, um documentário fundamental que ela realizou no início dos anos 90. Ela praticamente pegou a cópia no laboratório em Nova York e chegou com a cópia no Festival de Brasília. E o filme Carmen Miranda acabou dividindo aquele ano com loucos por cinema, os principais prêmios daquela edição. Então, recebeu o filme, recebeu o prêmio do júri popular, o prêmio especial do júri, o prêmio da crítica e o prêmio de edição de som. E foi ali que eu vi, pela primeira vez, um filme de Helena, que é essa obra-prima, o Carmen Miranda. A partir daí, eu me encantei pela obra dela. Dez anos depois, isso renderia esse livro aqui, Helena Sober, do Cinema Novo ao Documentário Contemporâneo, que é fruto da minha tese de doutorado, onde eu analiso a trajetória dela. O livro está esgotado, mas o PDF está disponibilizado no academia.edu. O Tiago vai colocar o link aí para... O Diogo, desculpa, vai colocar o link aí para a gente. Então, vocês podem baixar o livro e ler o livro. Eu sou professora visitante da UFMG e queria, então, que passo a palavra para a Helena. Eu vou mediar aqui essa conversa com ela. E eu queria que a Helena falasse um pouco da proposta desse encontro aqui hoje, dessa Masterclass. Eu vou, então, me retirar da sala para deixar vocês mais à vontade. E aí, a palavra é sua e da Helena, tá bom? Tchau, Silvio. Tchau, prazer. Tchau, Helena. Muito obrigado. Tchau, querido. Enfim, não, eu queria que esse encontro pudesse ser uma conversa informal sobre as descobertas, as surpresas e as agruras de fazer um documentário, né? E que isso pudesse ser para nós um momento de reflexão. Eu queria dividir com vocês minhas experiências nesses últimos, diria, quase 60 anos de cinema e que, na verdade, nenhum filme é perfeito e é por isso que nós vamos ir... Depois de fazer um, queremos fazer outro. Eu acho que em busca sempre de alguma coisa e o recorte que fazemos quando estamos construindo a nossa história inevitavelmente nos revela quem nós somos, o que queremos, o que estamos pensando, se somos artistas, se somos jornalistas. Então, a gente podia tentar descobrir isso junto, né? Como eu vivenciei os anos do cinema novo, que surge o cinema novo, uma característica, assim, bem importante daquela geração, eu acho que foi justamente o convívio, que nós podíamos trocar ideias, discutir nossos filmes e assistir séries no Museu de Arte Volterra na Cinemateca e o neorrealismo italiano. Havia uma efervescência e isso me dá um certo medo hoje em dia, porque eu tenho a impressão que há um excesso de informação que nos faz, às vezes, recuar do convívio e partir para um individualismo que eu acho preocupante. Eu acho essencial o encontro. Então, por isso que, hoje aqui, eu estou achando ótimo poder ter esse diálogo com vocês. não sei, Mariana, se você quer falar mais sobre o documentário em si, né? O fazer do documentário, porque eu acho que o documentário parte sempre, assim, de uma pesquisa, de uma ideia que é pesquisada e que, muitas vezes, é desrespeitada por nós mesmos na medida que vamos encontrando dúvidas e outras questões que não esperávamos. Então, eu acho que, na verdade, o documentário acaba se fazendo na mesa de montagem. E o montador, muitas vezes, participando quase de uma forma autoral. Então, eu acho que seria importante aqui nós falarmos também dessa questão, dessa autoria. Então, não sei se eu posso conversar com vocês sobre o meu primeiro filme, porque o meu primeiro filme foi um documentário chamado A Entrevista, em que eu vou em busca de perguntas, questões que me interessavam a mim mesma como mulher naquela época. E eu inicio esse filme fazendo uma entrevista com mulheres que se recusaram a serem filmadas. Então, imagina-se que situação para você que é fazer um filme e você não tem a imagem das pessoas que você está filmando, porque elas se recusavam, porque eu ia tocar em um assunto, em assuntos delicados para a época. imagina, não estou falando de uma geração do fim dos anos 50. Então, é uma geração bastante complicada. Seria, digamos assim, por exemplo, antes da pílula anticoncepcional, eu acho que só em 66 é que a mulher consegue o direito de, por exemplo, viajar sem permissão do marido. Havia coisas ainda absolutamente extraordinárias, sem falar da questão também do aborto. Então, era uma geração bastante reprimida e também havia um corte, um recorte, digamos, de classe social. eu frequentei o seminário, como se diz, o colégio de freira, só que eu já vi, durante, durante, dos cinco anos de idade aos 12, desse colégio eu passo para um outro colégio de freiras, as Ursulinas, que ainda era, só havia mulher, não tinha homem no colégio, e depois passo para o Notre-Dame. Quer dizer, quando eu chego na universidade, é a primeira vez que eu sento numa sala de aula com homens. Quer dizer, é uma situação absolutamente inusitada. e, então, essas pessoas com quem eu convivia, que eu convivi nesses colégios, etc., foram as pessoas que eu fui procurar e tentar dividir com elas minhas questões e procurando respostas. Então, eu termino esse filme com uma trilha sonora e eu não tenho imagem, não tenho nenhuma imagem. E aí é que o filme começa, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante sobre o documentário. O filme passa a existir a partir do problema. O problema foi o que salvou o filme, na minha opinião. E a imagem que eu criei foi a imagem de uma noiva sendo preparada para o casamento como por um grande ritual, um ritual que é esperado dela pela sociedade. E essas entrevistas com todas as suas incoerências, com as suas ideias mal dirigidas, mal dirigidas, não, desculpe, mal digeridas, vão desconstruindo essa imagem. como era meu primeiro filme, eu convidei Mário Carneiro, que era um amigo, para fotografar e Mário foi essencial. Eu aprendi com o Mário, foi... Naquela época não existia curso de cinema no Rio de Janeiro, acho que nem em São Paulo ainda. ainda. E eu tinha que aprender mesmo no Batentes, fazendo. E eu discuti com o Mário os enquadramentos, ele me ajudou de uma forma extraordinária, quase que também como um roteirista. E esse filme, então, é o que vocês vão ver, eu acho que hoje, aqui, não é? Daqui a pouquinho. É. Então, acho que eu dei uma ideia, mais ou menos, do que se tratou esse primeiro filme. Bom, vamos assistir o filme. Eu queria lembrar que vocês podem fazer suas perguntas pelo Q&A, logo na base da tela de vocês, Q e A, vocês clicam e colocam suas perguntas ali. E vocês podem colocar as perguntas ao longo da conversa com a Helena. A gente vai ver o filme e depois então fiquem à vontade para fazer as perguntas porque a gente vai também conduzindo a Masterclass também a partir das perguntas que vocês enviarem. Vamos assistir, então? vamos assistir. Então, por isso eu acho que a mulher deve saber línguas, a mulher deve ser socialmente perfeita para poder, no caso do seu marido, ter obrigado para os seus negócios, mas social life, ela está sempre em dia com o que acontece no mundo. Ela precisa ler muito, ela precisa ter uma cultura muito grande, mas ela não precisa se dedicar a alguma coisa. Enfim, ela pode encher a vida dela com aulas, com conferências, com uma série de coisas, mas não se dedica a um trabalho. eu acho que a minha educação foi rígida e foi boa. Eu acho que isso tanto faz menina ou menino, tem que ser educação rígida. Educação é um controle, se você não aperta, isso tem tudo, os princípios são evidências. Eu acho que é necessário esse negócio de muita liberdade, muita liberdade, em nenhum sentido, geralmente, não dá para o acordo. Bem, eu acho que foi uma educação boa, mas é o tal negócio, no sentido de educação do colégio, um pouco assim, de menina de elite, que, com um código de moral, talvez um pouco rígido demais, depois, com a vida da gente, com a experiência, né, de cada dia, a gente vai vendo que não é bem assim, inclusive, que não tem nada de elite, que a gente tem que enfrentar os problemas, para os quais a gente, talvez, não estivesse tão bem preparado. e é difícil, por exemplo, você pensar isso em termos de uma educação que você pudesse dar à sua filha. Os mortos que, quando os pais da gente, coitados, muitas vezes, sem avisos, sem nada, eles vão pensar que talvez nós vamos passar por determinadas experiências, mas nós já passamos por elas assim, há muito tempo. Então, eles vão nos avisar de uma coisa que nós já temos a nossa vivência própria. talvez, se tivesse tido uma experiência melhor, estarei muito mais capacitada para entender certas coisas, como tudo nós vive. Como tudo nós vive, né, gente? exorcizo da imunda espíritus e nomine patria, et filii, et espíritus sanctuio, tec veias, te recheadas, abac famla de Andréa. Esqueceram-se de mim, não é? Pois irão ver, aqui estou eu, bem escondidinha. Vou deixar que as outras fadas façam suas profecias para depois eu fazer a minha. Diga para depois de vocês, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que namoro é uma fase de construção, em que você tenta ver as possibilidades de construção com uma determinada pessoa. Então, na medida em que você vai construindo uma certa adequação psicológica, o contato sexual vai entrar como uma própria consequência daquela interação entre duas pessoas. E ao mesmo tempo que a consequência daquilo, e portanto você tem direito àquilo, vai ser um fator que vai consolidar toda aquela adequação, toda aquela construção entre as duas pessoas. Entende? Porque a experiência sexual é tremendamente integrativa. Olha aí, vem todos os meus conhecimentos sociológicos e antropológicos, entende? Uma série de estudos que foram feitos, inclusive pela Magrani, de sociedades, em que aquilo que a gente acha que é perfeitamente normal, o comportamento sexual do homem ser o mais agressivo, da mulher ser a submissa, etc. Então, ela mostra uma série de sociedades em que isso não se dá. Tem sociedades em que homem e mulher são igualmente agressivos em matéria sexual, e sociedades em que a mulher é que é agressiva, o homem é que é o passivo. Geralmente, isso tudo está ligado a todo um complexo cultural, em que, em relação desde a atividade econômica até a maneira de socializar as crianças, até a maneira de educar as crianças. A mãe, geralmente, na nossa sociedade, é figura gratificante, etc. O pai é figura autoritativa. Eu acho que toda vida é um pouco moral, não digo intelectual. Eu acho que o sexo é muito puro, é muito bonito para ser levado quando está sendo levado. A gente vai ter muito mais respeito por ele do que tem. Esse pessoal considera o sexo, sei lá, uma coisa normal, como beber um copo d'água, é normal como beber um copo d'água. Mas, se não for beber um copo d'água, você tem sede, não é? Você pode ter traumas incríveis, entendeu? Por causa de uma certa coisa. Sei, você tem que ser bem racional e ver os problemas bem claros, e até que ponto, certo tipo de contato sexual, que você sabe que não vai poder levar a uma total satisfação. Então, isso é uma coisa que é traumatizante, profundamente traumatizante. Você vai ter que dosar, você vai ter que se inibir conscientemente, sabendo que você está fazendo aquilo, mas, então, você está fazendo aquilo com um fim, entende? Um fim determinado. Mas, isso é uma coisa que tem que ver como é que você vai poder fazer essa conciliação. Mas, para mim, eu preferiria, não sei, casar virgem, entende? Ter a relação sexual já casada. O maior problema é a desorganização. Pode ser política, pode ser dos pais, porque tem muitos pais que não viveram mocidade, então, estão vivendo agora. Então, está indo um para cada lado. E os filhos que ficam em casa com babás, com pessoas que não são indicadas para educação, entendeu? Essa confusão toda, inclusive de, sei lá, de sentimentos. Eu sou uma pessoa que, hoje em dia, sei o que quero, mas é em relação à minha vocação. Mas o amor, eu não sei. Eu tenho medo de gostar de um homem, entendeu? Eu tenho medo de gostar de um homem, eu tenho medo de me entregar a uma pessoa e essa pessoa me impregue mal. Você entende? Porque eu tenho ainda muita pureza dentro de mim. Para mim, casamento não é brincadeira. Casamento é uma coisa muito séria. No fundo, é um sacramento. Acredito que seja um sacramento. Então, depende da circunstância. E muitas horas, eu acho que pegar contra a castidade é uma obrigação. Sei. É um negócio meio, assim, difícil de se entender, mesmo muitas vezes, e tem muitos problemas nessa área, realmente, porque, como eu estava dizendo, o problema da comunhão é uma coisa que eu gostaria de estar, assim, sempre participando e tudo. É ocasiões em que não se pode. Mas eu acho que a mulher se inicia, assim, sexualmente, dentro de um papel passivo. Acontece, ela gosta, não tem por que resistir, ou tem, mas não resiste, e acontece. Mas junto de uma entrega afetiva. Eu sou bastante conservadora e ainda acho que é melhor que a experiência seja depois do casamento. Por quê? Por quê? Não sei, eu acho que ainda há, assim, um... O que é a convicção mesmo minha e o que seja a educação, né? Mas ainda tem, assim, um certo... Eu acho que... Respeito pela própria pessoa, que eu acho que deve se guardar... Eu já não digo... Talvez, dependendo muito da comunhão. Eu acho que... Você diria como amor? É, como eu disse, eu acho que a parte física está, para mim, está muito ligada à parte espiritual. De forma que eu... Eu acho que, para mim, então, seria, assim, um menosprezo da parte física, essa entrega, se não há uma convicção profunda de que aquela entrega do corpo, eu acho que é bastante importante, corresponda a uma entrega total, também, de alma. Daí, mais nada. E teve outra atração nenhuma que não vai dar de nunca. Em geral, todas as coisas que eu fiz foi por vaidade. E por isso, eu acho que... Não sei, e depois... Não sei, eu gosto muito de liberdade. Uma liberdade que eu acho que eu não teria no casamento. Não é sozinha com uma amiga, ou qualquer coisa, mas... Entende? Abandonar a família e não ter, porque... Uma coisa... Eu tenho horror de ser dominada por um homem. Você teve um velho de ver? Tive nos dois. Fui educada no Brasil e fui educada nos Estados Unidos. Eu acho que... Eu pôria minha filha no colégio freira. Eu pôria num som, num som, num sacroclado na RIM. O ambiente, a tradição, que eu acho que nós precisamos disso. Que não dá certo. Eu acho que a independência exagerada da maneira que a mulher está querendo tomar, não dá certo. porque, inclusive, tem mulher que se destacam de tal forma que não digo que chegue a um complexo de inferioridade, mas, enfim, não deixo o homem numa situação muito confortável, muito de... the man of the house, the boss of the house. Eu, se não estivesse casada, eu acho que eu não... não sei, que eu estaria eternamente infeliz, e não satisfeita comigo mesmo. Eu estaria sempre querendo me casar. Por quê? Porque eu acho que a mulher só é realizada quando se casa, e o resto de dizer que uma mulher é inteiramente realizada, e não é casada, eu não acredito nisso. eu acho que seja vedada. Quer dizer, eu acho que as coisas acontecem, você não precisa, assim, por regras para as coisas. Se tiver de acontecer, acontece, não importa isso. Entende? Agora... Mas é um pecado, quer dizer, se acontecesse com você, você viveria... É uma pena. Não viveria, hein, porque não aguento. Mas viveria o pecado. Ah, isso sim. Porque há horas em que você... faz as coisas normalmente. É, naturalmente. E você, a virgindade significa alguma coisa para você? Não, nada. Não sei por que eu acho que os homens, para os homens é pior serem traídos do que as mulheres serem traídas. Para eles é muito pior. Eu não admito a traição. Eu acho que se uma pessoa, como eu disse antes, uma pessoa não quer mais a outra, se uma pessoa sente desejo por outra, é que não sente por aquela que ela sentia antes, a mesma coisa que sentia. então tem a obrigação de expor o fato a outra pessoa e terminar tudo o que eles têm. Ou então que ele ajude, ou ela o ajude a vencer o desejo, a situação. Ao meu redor, aquela coisa toda, e eu acho que a culpa não é da gente. Nós não podemos fazer nada. Fidelidade é uma coisa muito relativa. Você pode ser interamente fiel sexualmente, não ser emocionalmente, não ser psicologicamente. ou ser assim, não fazer os atos, mas ter todo o pensamento e a vontade, a malícia de uma traição sempre passada. Eu gostaria de ser uma pessoa ativa, de fazer coisas, mas é inteiramente assim, contra a minha natureza, você viu? Talvez um dia, se eu encontrar alguma coisa assim, que realmente me entusiasme, aí eu faço, mas no momento não encontrei assim, uma coisa que eu sinta, que eu me daria, que eu me entregaria, que aquilo me tome por inteiro. Mas não vejo assim, bem o caminho. Talvez uma confusão de ideias também. Você vê feliz? Me sinto feliz. Mas não tenho assim, entusiasmo, pela vida. Não, eu acho que foi aquilo mesmo, não tinha absolutamente uma visão idealizada e super romântica do casamento, não, de jeito nenhum. Uma coisa que eu tinha que fazer, aquilo, porque não era mais possível, eu estava, eu me localizava naquela imagem, no negócio do Mob Dica, assim, porque eu tinha que matar aquela baleia, porque senão você não ia para frente. Não, eu realmente não, quer dizer, me identificava com uma série de problemas, inclusive com todo, mesmo esse problema de, de incoerência, apesar de que eu, talvez uma certa diferença, que é, eu, mesmo no tempo de ler a entrevista, e depois de comentar, é tudo, evidentemente que eu sinto uma série de incoerências na minha vida, mas, inclusive, eu acho que tem a impressão que eu tenho mais consciência, eu resolvi, assim, quase que, inclusive, aceitar a minha ambiguidade em determinadas coisas, minha incoerência em determinadas coisas, porque eu realmente reconheço que, muitas vezes, eu não tenho, eu não consigo agir exatamente do jeito que eu acho que eu devo, então, mas, eu tenho a impressão que, nesse ponto, eu resolvi, quer dizer, vai ver que também não consegui, mas, tenho a impressão que, houve, há um mínimo, assim, de lucidez da própria incoerência, e da própria amiguidade. Apoiada pelas entidades femininas, MAF e CANDE, realizou-se, em março de 1964, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, movimento esse que se propunha a preservar a democracia. Com a deposição de João Goulart, a 1º de abril de 1964, implantou-se no Brasil um novo governo. Senhor presidente, da Câmara dos Deputados, Senhor presidente, do Senado Federal, Senhoras e Senhores, de missões diplomáticas, Senhoras e Senadores e Deputados, a Autoridade Civil Militar e Eclesiástica, Minhas Senhoras e Senhores Brasileiros, A União é um grande privilegio, e é bem seguido pelo alcista, que é o maior estado no verde e a limpar da Céu Grande, nesta tarde festiva, e na porta, onde se supõe a prescrever o Estado, e o trânsito da nossa excelência... Eu acho que a política deteriora um pouco o homem. É um negócio muito construído. Eu sou, num certo sentido, eu sou mundialista. Se eu puder, eu sou um pouco mais puro, assim, muito mais naturais. Meio animais, entendeu? Esse foi a entrevista... Estão me ouvindo? Estão, né? Essa foi a entrevista de Helena Souber. Estão ouvindo bem? Agora, agora. Estão me ouvindo, Mariana? Estou. Eu acho muito interessante esse filme. Ele ia lembrar que é um filme de 1966, um período em que boa parte dos documentários ainda tinham aquela voz, uma espécie de voz de Deus, uma voz off, única, que é a voz do cineasta, em última instância. E a Helena faz uma desconstrução. Primeiro que são várias vozes, então, uma multiplicidade de vozes. Não há sincronismo entre som e imagem. Então, as vozes estão dizendo uma coisa e a imagem está indo para outro lugar. Então, existe um assincronismo entre som e imagem. Existe uma presença da ficção nesse documentário. E ela se volta para uma elite, que é a elite brasileira, que normalmente não quer aparecer no documentário. Então, é um filme que já nasce extremamente moderno. E o fato dessa... O cinema da Helena, eu falo que já nasce moderno. Todas essas características são extremamente modernas. e o fato dessa elite não queria aparecer, que foi esse problema, e eu queria retomar com a Helena a partir daí, que foi o problema que se colocou para ela. E aí eu queria ouvir de Helena como que ela e Rogério Sganzerla, que fez a montagem, Mário Carneiro, resolveram essa questão. Sim, a questão... Eu já fui a Mário com uma proposta dessa história de que seria uma imagem de uma mulher sendo preparada para o casamento. E nós tínhamos combinado isso. Eu vi o filme como um filme de denúncia, porque eu acho que... Eu queria que ele passasse uma certa ironia, porque você... É quase que um delírio quando você ouve as coisas que estão sendo ditas. Quando eu falei que haviam opiniões ou ideias mal digeridas, você vê, quando você ouve as entrevistas, que é uma confusão absolutamente louca, mas que, no final, na minha cabeça, a ideia seria que essa Cande, que era uma campanha das mulheres para a democracia, na verdade era para... Elas queriam, como se diz isso, proteger a propriedade delas e dos maridos delas. Foi isso que botou as pessoas na rua e que foi a grande alavanca para o golpe. Então, eu acho que com o Rogério também, o material que eu levei a ele, eu acho que era bastante rico. Eu adoro, eu gosto muito daquele álbum de família no início, em que eu coloquei uma bruxa rindo, dizendo que no final nós íamos ver o que ia acontecer, a profecia que ela ia fazer, que foi a profecia que se realizou, que foi, na verdade, na minha cabeça, o que eu queria me referir era o golpe mesmo. Entendeu? Então, eu acho que foi um filme onde eu já... Alguém falou que quase todos os meus filmes têm esse namoro entre a ficção e o documentário. Eu acho que as imagens podiam ser... Conta uma pequena história, enquanto que o som... Que, aliás, quem fez o som fui eu, carregando um nagra que pesava, sei lá quando, era o único nagra que existia no Rio naquela época, e chegava na casa das moças e tinha sempre uma história de que a gente tinha que ou se trancar no quarto ou em algum lugar, porque havia um tom de confidencial. Porque, quando eu explicava... Quando eu tive que explicar, quando as convidei cada uma, do que se tratava o filme, elas já tinham medo de que alguém ouvisse na casa, ou a mãe, ou o pai, ou o marido, ou o namorado, o que fosse. Então, era uma coisa... Era quase que confessional essas entrevistas. E eu acho que, a partir daí, é interessante, sabe, Mariana, que eu acho que muita coisa, muitos outros filmes, os outros filmes meus que saem depois desse, analisam a questão da mulher por ângulos, outros ângulos que esse da entrevista. Há uma evolução, né? O meu filme The Emerging Woman, a mulher que renasce, trata justamente da luta pelos primeiros direitos, os direitos básicos, né? Direito à educação, direito ao voto, das sufragistas, né? e chega até ao final dos anos 70, fim dos anos 60 e começo dos anos 70, quando as mulheres vão para a rua, já pedindo autonomia dos seus próprios corpos, né? Então, eu acho que quando eu faço o Double Day, que é a dupla jornada, eu já vou examinar uma outra questão, que é a questão da mulher na força de trabalho. E eu já me viro para a América Latina, porque eu estava vivendo fora do Brasil e de repente me perguntei por que que eu não iria examinar, entendeu? O que se passava numa cultura mais próxima da minha. E eu fui para um seminário em Cornavaca, com a... Eu acho que organizado pela LASA, que era... Como é que era? Um grupo de estudos da América Latina, uma organização que existe até hoje, bastante importante, né? E eu fiz um seminário lá, onde nós estudamos as condições, quais eram as condições de trabalho das mulheres da América Latina, mulher da classe trabalhadora. E foi a partir daí que eu viajo por três ou quatro países, com uma equipe de mulheres, filmando nas fábricas, filmando nos sindicatos, e que foi uma experiência muito forte. E esse filme também depois se tornou um filme muito usado por organizações na América do Sul, organizações de trabalho, né? Então, eu acho que há uma evolução dessa questão da mulher. Do próprio... Dessa próprio filme da... Do Double Day, da Double Jornada, sai um outro filme que chama-se Jenny. E o Jenny focaliza essa menina e como que ela é influenciada, como ela vê... Ela tem um sonho, novamente, o sonho das novelas, de fotonovelas da época, aquelas fotonovelas populares. Ela está num reservatório, reformatório para meninas que foram pegas na rua. E a cabeça dela está completamente tomada por uma realidade, uma alienação de imagens que são passadas para ela de um outro mundo, entendeu? Que não é o dela. Enfim, eu acho que esse foi... O Jenny foi... Dessa trilogia das mulheres foi o último filme que eu fiz, a não ser depois, anos depois, quando eu faço um filme sobre a questão do aborto, que chama-se Meu Corpo, Minha Vida, mas eu já estava morando no Brasil. E é bom lembrar que o A Entrevista, seu primeiro filme, vem sendo considerado por pesquisadoras como o primeiro filme feminista brasileiro, porque ele foi realizado em 1966, numa época em que não se discutiu. Quer dizer, havia a questão... A consciência feminista ainda no Brasil ainda estava muito fragmentada, em oposição ao que ocorria nos Estados Unidos naquele momento. Essa consciência só vai surgir aqui depois, mais para o final dos anos 60 e início dos anos 70. Em 1966, ela faz esse filme, que se debruça sobre mulheres da mesma classe da Helena. A Helena estava inserida em um grupo de cineastas, que eram os cineastas do Cinema Novo, que seguiam mais uma pauta popular, era o outro popular, via de regra, que era o tema dos seus filmes, e ela já vai olhar para o outro, que estavam de mesma classe, que é a entrevista. E a partir daí, então, ela vai fazer essa trilogia, The Merging Woman, The Double Day, simplesmente Jane, e todos com muita pesquisa, né, Helena? falando do seu processo, The Merging Woman, você estava em... aí você já tinha mudado para os Estados Unidos, estava em Washington, e queria saber... Estou te ouvindo. você, em Washington, você queria ouvir das mulheres, queria conhecer mulheres que conhecessem profundamente a história do movimento feminista para poder, então, pensar nesse documentário. Eu queria que você falasse um pouco da pesquisa que antecedeu esses três filmes, The Merging Woman, The Double Day, de 75, e simplesmente Jane, de 77. Eu chego em Washington e eu não conhecia ninguém. E, justamente, nesse momento, havia uma grande efervescência do movimento feminista, as mulheres estavam indo à rua, e eu acho que tinha sido o livro da Betty Friedan também, o Feminine Mystique, a Mística Feminina, que caiu como uma bomba numa certa geração. E fora isso também a questão da Guerra do Vietnã, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, e Washington era um campo de guerra e de demonstrações constantes. E eu fui em duas universidades e coloquei naquela lugar de recados que eu estava querendo fazer uma pesquisa sobre a história do feminismo nos Estados Unidos e queria saber se teriam pessoas que gostariam e se interessariam em trabalhar comigo. e apareceram umas pessoas e eu fiquei com, peguei duas moças que foram maravilhosas, que trabalharam comigo. nós juntas criamos esse Women's Project International, antes do International, criamos um grupo... Women's Film Project. Women's Film Project. e se juntaram a nós mais uma moça que era uma fotógrafa, a Lauren Gray, foi Melanie Maholic, a Roberta Haber, a Lauren Gray, e tinha mais uma pessoa. e nós trabalhamos procurando, fazendo pesquisa sobre a história desse movimento feminista e conseguimos um patrocínio que nos permitiu fazer, pesquisar nos arquivos fotos, que era tudo que nós podíamos, não podíamos ter mais do que isso. e acho que a partir de umas 500 fotos nós construímos esse filme, que chama-se A Mulher que Emerge e que conta a história dessa evolução desse movimento. Começando, aliás, na Inglaterra com as sufragistas inglesas no fim dos anos de 1800. Então, o que eu não sabia é que não existia no mercado um filme assim tão, como se diz, didático, cronológico, que contava essa história. Então, esse filme foi de muita utilidade para as escolas e vendeu muito. e, inclusive, nós fomos convidados para ir à Casa Branca, para o bicentênio dos Estados Unidos. O filme passou lá. Foi realmente uma surpresa e que eu não esperava, né? Que realmente, quer dizer, eu não era americana e fiz esse filme que contava essa história, que era uma história delas, né? mas foi ótimo porque abriu portas depois para outros projetos. O projeto seguinte, que, aliás, foi o Double Day. Então, é isso aí, Mariana. O The Merge Woman, ele tem vários usos. Assim como você faz o The Double Day, tem várias vozes que interpretam manifestos, trechos diários de feministas ao longo de 174 anos da história do movimento feminista, né? Isso não deixa de ser também um elemento ficcional no filme The Merge Woman, porque essas vozes interpretam esses textos de uma forma como se fossem atores interpretando. Então, eu percebo uma marca da ficção em The Merge Woman, forte também. É o poema da Silvia Plath. O poema da Silvia, é. Não, certamente nós trouxemos alguns atores para ler cartas e correspondências que eram importantes, como da Elizabeth Candy Stanton e da Alice Toklas, que foi importante. E foi curioso, inclusive, porque a Yoko Ono, num dado momento, soube do filme, viu uma cópia do filme, que ainda estava em construção, ainda estava sendo montado, e disse que gostaria de contribuir com alguma coisa. E ela veio a Washington fazer um teste, mostrar para nós o que ela tinha pensado de som para alguns momentos no filme. E como nós queríamos muito, porque era uma promoção para o filme ter a Yoko Ono no filme, fazendo alguma coisa. Mas era um tal absurdo que ela queria fazer que nós dispensamos. Dizemos muito obrigado, deixamos para lá. Mas... Porque era uma música um pouco fora do... Não era exatamente... Completamente desconexa, completamente desconexa. Mas ela foi assim, isso era a marca dela, né? Sim. E no final nós temos uma música que é de... Eu não sei quem é que cedeu, nós não tínhamos direito para apagar... Como é que era o nome dela? Uma música famosa. No final. Agora eu não lembro. Depois eu vou lembrar. Bom, The Double Day é um filme... Segue com a temática feminista, mas é um filme que tem uma tese. Ele é mais... Ele foi exibido na abertura do Ano Internacional da Mulher, 1975, o primeiro Ano Internacional da Mulher, organizado pela ONU. E foi um dos filmes exibidos ali. Então, você... A realização desse filme também foi uma aventura, né? Porque você e uma equipe de mulheres com apenas um homem, o fotógrafo Afonso Beato, que já fotografou a Moldova, fotografou o filme do Glauber, o único homem entre vocês. E vocês percorreram Argentina, Venezuela, Bolívia e Colúmbia, se eu não me engano. Então, fazendo em 16 milímetros. Lembrando que naquela época era película ainda. E aí, como chegar nesse recorte? Porque aí você teve um... Foram quatro meses de filmagem, mas você teve que correr contra o tempo na montagem para lançar o filme no ano internacional. Então, que recorte que você definiu na montagem? Para... Não entendi. Como é que você selecionou esse material? Esse material bruto de The Double Day era bastíssimo, né? E você acabou concentrando mais na relação da mulher com o trabalho no campo e nas fábricas. Isso foi uma decisão... Você tinha muito mais... Tinha muito mais material do que isso? Foi. Mas parte do material foi... Transformou-se... Foi o filme Jenny, o Simplesmente Jenny, que foi filmado também como uma extensão... Seria parte de The Double Day. Mas, enfim... Não. Foi muito difícil. A gente não conseguiu... Ele ia ser... Ele ia ser exibido oficialmente no Dia Internacional da Mulher, mas ele chegou um pouco atrasado e foi visto em sessões separadas, sessões diferentes. Sim. E ele acabou sendo... O The Double Day virou uma referência para discussões sobre questões das mulheres. É. Tem uma história curiosa que eu fiz um filme chamado Home of the Brave, que era sobre a situação dos indígenas. Eu ouvi falar que havia, em Genebra, uma conferência que ia trazer indígenas de todas as partes do mundo, de diferentes etnias. e eu achei aquilo uma coisa tão incrível que eu consegui convencer o PBS que eu queria ir lá filmar essa conferência e depois eu ia pensar o filme que eu ia fazer. Eu não tinha certeza. E voltei com esse material e consegui, então, fundos para fazer esse filme que era sobre a questão ambiental, a destruição. Engraçado que é uma questão agora, tão viva. E o Home of the Brave já tratava dessa questão. E eu tive que passar praticamente cinco dias vivendo com uma família Navarro, que foi uma experiência bastante forte, porque era dentro de uma reserva, essas reservas que eles vivem isolados, em algumas tribos, né? E onde existe um nível de alcoolismo, uma coisa absolutamente extraordinária. E essa família era uma família que era impressionante, a alimentação, tudo o que eles faziam já era uma coisa muito triste, muito decadente. Eu me lembro uma vez que eu saí para comprar coisas frescas e frutas e sei lá o quê, que eu trouxe para a família e todo mundo desprezou, achou horror, não tinha o hábito de... Enfim, esse filme é um dos meus filmes preferidos. Porque é interessante que cada filme é uma experiência em sua vida e mais fica uma etapa, né? E aconteceu uma coisa interessante. Quando eu estava filmando o Home of the Brave, porque eu filmei também no Amazonas, parte com uma tribo aqui no Brasil. E eu estava... Eu voltei à Bolívia, filmei na Bolívia, nos sindicatos. E eu estava filmando na Bolívia quando o Machola... Eu estava entrevistando uma tchola, que é aquela mulher indígena boliviana que anda com aquele chapéuzinho, aquela roupa. E ela, de repente, ficou impaciente comigo e ela disse assim, mas você devia, para você entender melhor o que eu estou te falando, você devia ver um filme chamado Double Day. E eu falei, como é que é? Aí ela disse, não, lá no sindicato nós temos esse filme que você devia ver. Eu disse, ah, bom, que ótimo. Ela não tinha ideia que o filme era meu. Mas foi assim, me deu uma grande satisfação saber que ele estava sendo usado de alguma forma. E depois dessa... Já nos anos, década de 80, dos filmes feministas, década de 70. Nos anos 80, a Helena realiza seis documentários. Esse que ela acabou de falar, o Home of the Brave, está nesse contexto. E a PBS, que ela se referiu, é o Public System Television, que é uma rede pública de televisão norte-americana que recebe dinheiro do governo americano para financiar documentários. Então, ela fez, ela revisou vários documentários com financiamento da PBS e do CPB. E é curioso porque muitos desses documentários, agora a gente está na era Reagan, Ronald Reagan, questionam o apoio que o governo norte-americano dava às ditaduras latino-americanas. E ela com dinheiro, com verba do governo americano, revisando uma latino-americana, uma brasileira, revisando documentários que foram exibidos em rede pública de TV dos Estados Unidos, que questionavam justamente as relações internacionais da América Latina com os Estados Unidos. E o primeiro dessa série é um filme sobre a Nicarágua, que é o From the Ashes, Nicarágua Today, que Helena recebeu um Emmy com a realização desse documentário, e que também foi um processo longo. Aí você teve um período, foram várias viagens. Conta para a gente um pouco desse processo para realizar esse filme. Nós estávamos no auge da questão da crise na Nicarágua e eu pensei que eu gostaria de... Eu levei o projeto para a PBS que eles aprovaram e eu fui lá em busca de... Eu queria encontrar uma família que pudesse focalizar num grupo pequeno sobre o impacto da Revolução neles. Era uma família de classe trabalhadora, vivendo numa comunidade. Era marido, mulher e três filhas e um menino. E eu convivi com eles um tempo e depois começamos as filmagens que levaram... Eu não sei quantas vezes eu tive que ir, acho que pelo menos umas três. E esse filme foi incrível porque ele causou um escândalo nos Estados Unidos com o William Bennett, que era uma iminência parda, como se fosse um ministro da Cultura naquele momento. e ele viu o filme e ele quase que teve um infarto. E ele disse que aquele filme era um filme que provavelmente eu tinha feito com os sandinistas, com o apoio dos sandinistas, que era propaganda socialista e que tinha que ser proibido. E isso tudo saiu no New York Times, assim, primeira página do New York Times. e eu pensei que eu ia ser extra... Como se diz? Extravizada, não extra... Mandada para fora do país. Mas o meu distribuidor achou ótimo. Ele disse isso escândalo. Quanto mais sair coisas assim, melhor. Ele tinha razão. Foi em benefício do filme. Mas o filme depois ganhou esse prêmio do Emmy, que é um prêmio importante. E foi... Eu acho que um pouco depois, foi depois desse filme que eu fiz um filme, que fomos ao Chile, que era para os dez anos de celebração do Pinochet, da ditadura de Pinochet. E esse foi outro dessa trilogia da América do Sul, dos filmes políticos, que foi esse filme da Nicarágua, um filme do Chile e uma filmagem também no Brasil de um filme chamado Brazilian Connection. Então, eu acho que ficou para trás um pouco essa questão da mulher. e eu mergulhei numa outra questão que tinha a ver com o resto, com a América Latina, que eu achava e acho que sem uma solução continental não há uma solução. E é interessante porque eu nunca... Vivendo no Brasil, os brasileiros, a gente não se dá conta. A gente não reconhece muito bem os outros países. A gente não se sente parte do continente. Eu não sei. Eu acho que agora mais, mas naquela época eu me lembro que a PBS achava... Eles diziam que eu era latina e eu achava aquilo estranhíssimo. Eu dizia, eu não sou latina, eu sou brasileira. Não dá para entender o que é isso. Mas, no final, eu acho que eu resolvi assumir que eu era latina e que, aliás, me ajudou para muitos projetos o ser latina naquele momento. E esse sucesso... Você também ainda fez o Portrait of a Terrorist, que trata de um terrorista que já é um pouquinho já no início dos anos 90, com o Gabeira e Diego Azencio, para discutir a questão também muito atual do terrorismo. Foi muito interessante, Mariana, porque eu queria fazer esse filme com o Elbrick. E o Elbrick... Eu fui a Washington para estar com ele. Eu estive com ele duas ou três vezes. Ele estava com um problema muito sério. Ele já estava em cadeira de rodas e ele tinha tido uma questão, um ebolismo, não sei como chama isso, um coágulo que tinha... Que diz a Elvira, a mulher dele, me disse que isso tinha acontecido quando ele foi sequestrado aqui no Brasil, que ele havia recebido uma pancada na cabeça e que eles não examinaram direito. e o tempo passou, e ele estava ensinando na universidade em Washington, e um dia ele teve uma reação e teve esse problema, e ele estava muito mal. E eu conversei com o Elbrick sobre o sequestro, e ele estava disposto, ele queria encontrar o Gabeira. E teria sido... Era o que eu queria, né? Mas depois nós entendemos que o Gabeira não podia entrar nos Estados Unidos, porque o Gabeira... Ele havia tentado sequestrar o embaixador, evidentemente. Então... E antes que eu encontrasse outra pessoa, Elbrick faleceu. Então, esse contato eu perdi, mas era... E o Ascensio era um embaixador americano em Bogotá, né? E tinha sofrido um sequestro também. Então, eu... Nós fizemos o filme com esse embaixador em vez do Elbrick. Lembrando que o Gabeira, ele integrou o MR-8, né? Que foi uma guerrilha urbana, um grupo armado, que fez o primeiro sequestro de um embaixador norte-americano no mundo, que foi o sequestro do embaixador estadunidense que morava em 1969. Então, só para situar. Por isso, essa opção de ter... Ela resgata... A Helena resgata essa questão, mas o Charles não pôde, então, participar. Mas é um filme muito atual, porque ele discute... Quer dizer, porque eu lembro que na época também você comentou que as audiências norte-americanas se percebiam que elas eram muito mal informadas, principalmente na televisão na época, que era a mídia que todo mundo recorria, todo mundo assistia TV, as histórias não ficavam muito claras. E o que te moveu também a fazer o Portrait foi para tentar explicar para as audiências norte-americanas por que as embaixadas americanas no mundo inteiro são alvos, são sempre alvos de ataques terroristas. e essa série latino-americana você fez para a televisão, para audiências norte-americanas e também latinas, que são grandes também. Eu tinha um projeto... Que engraçado você falar dos filmes que você não fez, né? Os filmes que você queria ter feito. Mas esse filme era um projeto grande, porque eu fiquei obcecada com essa questão continental, da América Latina como um todo. E era um projeto que chamava-se América Latina The Turning Point, o momento da virada. Nós queríamos focalizar que havia ventos novos por possíveis momentos de democracia. O Brasil estava justamente saindo da ditadura, o Chile com a Allende, acho que a Argentina também. Enfim, era um momento interessante para fazer essa série. E eu fui... Nós tínhamos que ter um âncora e nós resolvemos convidar o Garcia Marques. E eu fui me encontrar com ele em Cartagena e ele aceitou o convite para ser âncora, mas depois ele não passou pelo Crivo na PBS, porque ele era do Partido Comunista, eu sei lá o que, ele era amigo de Fidel, qualquer censura que ocorreu. E eu fui então me encontrar com o Jimmy Carter, que nós pensamos que o Jimmy Carter seria uma pessoa interessante com a experiência dele também muito liberal e interessado na América Latina também. e esse projeto, infelizmente, acabou não acontecendo. Era um projeto muito grande, eram oito episódios e eu tenho essa proposta até hoje. E eu lamento, fico achando que um dia eu vou fazer, mas agora eu estou com medo do turning point ser um para as ditaduras novamente na América Latina. Eu acho que do jeito que as coisas vão, a coisa não está muito boa, não. que pena que seria incrível ter uma série conduzida pelo Gabriel Garcia Marques, seria um sonho. É. Chegou a pensar em fazer algum uso da ficção nessa série documental, já que teria esse personagem do realismo fantástico como âncora ou não? Você, como é que você, assim, você chegou, não sei nem se você teve tempo de pensar, né? Como que, como é que seria a ação do Gabriel Garcia Marques na condução da série? Como âncora? Como âncora? Não, seria sido fenomenal, porque simplesmente, quer dizer, só a presença dele, quem ele é, né? E depois eu acho que ele também, imagino que seria quase que... Eu entreguei a proposta para ele e ele amou a proposta, entendeu? E, infelizmente, eu tenho diversas propostas que não se realizaram, mas também haja tempo, né? Inclusive, uma sobre as divas. As divas, as divas, eu tive um encontro com o Figueroa, o Gabriel Figueroa, lá no México, porque eu queria fazer a Maria Félix como uma das divas, para examinar o que que essas dívidas, dívidas, divas representam, entendeu? No imaginário das pessoas, entendeu? Essa necessidade dessa... E Maria Félix era uma pessoa absolutamente fenomenal. Eu trabalhei muito nesse projeto, queria muito que ele saísse. E Gabriel, ele foi interessante, porque ele me alertou de muitas coisas sobre Maria Félix, e, principalmente, ele dizia que ela tinha um medo da câmera, porque, na verdade, era um medo de ser fotografada, porque ela tinha terror de envelhecer. Então, ela tinha toda uma questão de luz e ângulos e que ele disse que era absolutamente infernal. Mas esse foi um outro projeto que não aconteceu. Maria Félix, a grande diva do cinema mexicano dos anos 40, 50. Mas esses filmes todos, eu já estou... David, estamos trabalhando juntos, né? Depois da Nicarágua, o filme do Chile, que nós co-dirigimos, e o filme Home of the Brain, não, não Home of the Brain, não. Qual foi o outro que eu falei depois do Chile? É o Brazilian Connection. É. E aí nós viemos para aqui e fizemos entrevistas bem interessantes. Eu acho que tem momentos, inclusive com o Lincoln Gordon, que era o embaixador americano aqui, onde ele, pela primeira vez, foi registrado com câmera. Ele admitiu que o CIA estava envolvido no golpe aqui, no golpe de 64. Ele admite que eles estavam estacionados, como ele diz, com os navios esperando ver o que ia acontecer. E eles chamavam a Operação Brother Sam. E foi incrível, porque foi assim. Foi também... A gente não pensou que ele ia fazer, que ele ia entregar dessa forma tão rápido, para praticamente uma confissão, né? Mas ele... Depois ele ficou muito furioso conosco e nos mandou uma carta dizendo que ele tinha sido enganado. Bom, imagina só, ele enganado, né? Nós é que fomos enganados, evidentemente. Mas... Enfim, acho que os filmes todos têm... São histórias de vida, né? Como o filme da igreja que nós fizemos, que chama-se Terra Proibida. Aliás, eu queria dizer uma coisa, o From the Ashes, que em português quer dizer das cinzas, que a ideia era que o sandinismo tinha renascido. É terrível falar isso agora por causa do Daniel Ortega e a situação que voltou agora na Nicarágua, né? Terrível. Mas, enfim, naquela época, que era ainda a vitória dos sandinistas que estava sendo celebrada, eu estive no Brasil e conheci Mário Peixoto em Angra. E conversando com Mário Peixoto sobre o filme, eu disse para ele que eu tinha muita... Eu estava com dificuldade em encontrar um título para o filme e foi Mário que sugeriu esse título. Ele me sugeriu em espanhol. Ele disse de las cenizas. Eu achei tão lindo e acabou ficando From the Ashes. Mas eu acho curioso isso. Eu estava falando de uma outra coisa. O que era mesmo? O The Brazilian Connection, que foi o Lincoln Gordon assumindo o apoio. É. Não, porque ele tinha negado durante muito tempo que ele era, que ele estava no CIA. Mas ele estava no CIA oficialmente, mesmo quando ele era embaixador aqui. Então, é um filme bem interessante. Eu acho que... Filme interessante para agora. Porque estão todos lá. O Stepo... Eu também chamava... Esqueci o nome de um brasilianista. Muito interessante. Fernando Henrique Cardoso, Severo Gomes. Entrevistamos todas essas pessoas. Marina Conceição Tavares. Marina Conceição Tavares. Marina Conceição Tavares. Lula Silva. É. Todos elas. É uma aula de história do Brasil. Muitos dos filmes da Helena podem ser vistos no Prime. Tá, gente? Alguns estão no Now. E muitos podem ser vistos no Prime e no Look também. Tá? Porque a gente fica conversando e vai dando vontade de ver os filmes. Né? Essa... Todas essas... Esses filmes sobre a América Latina vão conduzir depois a um outro documentário que é uma virada, né? Uma outra guinada também na sua produção, que é um documentário que eu referi no início da Masterclass, que é o Carmen Miranda, na Miss My Business. Não tinha esquecido. Ele tem mulher, questão da mulher, mas uma questão política importante, né? Fala pra ele. Fala pra gente um pouquinho dele. Não, é isso mesmo que você falou. O Carmen juntava tantas coisas, tantas coisas que me interessavam, né? Essa coisa de você ter que se traduzir para o estrangeiro, né? Eu acho que o desgaste que começa a acontecer com a figura dela, quer dizer, o que os americanos queriam de Carmen? que ela falasse inglês errado, era uma... Eles transformaram ela, que era uma cantora que sai do Brasil com um repertório já maravilhoso, né? De músicas e... E ela se transforma numa coisa, quer dizer, ela explora também. Ela é muito inteligente. Logo depois que ela chega em Hollywood, ela já se torna a atriz mais bem paga de Hollywood. Isso é uma coisa inacreditável. E Zanuck morria de medo dela, porque ela dizia para ele que se ele chateasse muito ela, ela ia perder o sotaque, porque ele gostava que ela falava tudo errado. E, na verdade, ela já estava falando inglês, mas ela tinha que fingir que não sabia falar. Então, ela fazia aquela cena que é uma coisa deprimente e humilhante, eu acho. Mas você tem uma tragédia ali, você tem todos os atos, você tem um clímax que é incrível. Ela chega a um momento de ascensão que... Eu acho que até hoje nenhum artista nacional chegou. Talvez o Tom Jobim, mas enfim. E o Tom Jobim, uma vez eu falando com o Tom Jobim, ele me disse uma coisa interessante, que todo mundo que faz sucesso no Brasil, as pessoas... Os brasileiros não gostam de quem faz sucesso, dos atores que fazem, dos artistas que fazem sucesso. Eu não sei se ele já tinha tido alguma experiência nesse sentido, mas ele falou com uma certa amargura. Mas enfim, ela foi muito... Quando Carmen... Ela era muito ostracizada pela elite brasileira, né? Porque o que ela cantava era samba, e samba era música de negro naquela época, entendeu? Considerada uma... Que as pessoas queriam ouvir música clássica, queriam ouvir... E ela não era... Ela era muito desprezada pela elite. E... Enfim, foi um filme... Eu fui ficando... Aliás, esse personagem me empolgou. Eu comecei a fazer com uma cabeça meio fria, mas à medida que eu fui mergulhando no assunto, eu fui ficando pessoalmente tomada. E, aliás, eu me coloco no filme, de certa forma. Quer dizer, sou eu, mas não sou eu, mas enfim, um personagem que busca um diálogo com ela, não sei. E o Eric Barreto, que era um transformista, que foi maravilhoso, porque eu conversando com a Aurora, irmã de Carmen, que está no filme, que nós levamos ela para Nova York e filmamos com ela lá, e Carmen... E eu perguntei para a Aurora... Aurora, quem, se você tiver... Eu tinha que arranjar uma atriz que fizesse, Carmen Miranda, sua irmã, quem você acha que você escolheria? Ela disse, olha, não sei de nenhuma moça, não, mas eu sei de um rapaz. E ele faz Carmen na perfeição. Então, nós escolhemos Eric, que também levamos conosco para Nova York, que durante algum tempo morou conosco, que era uma figura maravilhosa. e é isso aí. O personagem foi crescendo, né? Falando do processo de construção de Carmen Miranda, à medida que vocês foram pesquisando sobre a Carmen em arquivos, nos Estados Unidos e fora, o personagem foi crescendo e o filme foi crescendo também. A princípio seria um filme... Não sei se vocês estavam pensando... Quando nós tivemos dificuldades, o filme levou muito tempo para ser feito, porque nós não tínhamos mais dinheiro para pagar nada, porque as contas que chegavam eram naquele tempo de xerox, sei lá, que as coisas chegavam... Como é que chamava? Fax. Fax. Era o Fax. E a 20th Century Fox cobrava por imagem daqueles filmes de Carmen, aqueles musicais, oito mil dólares um minuto. O minuto de imagem... E passando um minuto já era oito mil outra vez. Então, a gente montava o filme contando um, dois, três cortes. Entendeu? Porque foi um filme muito difícil de fazer nesse sentido. E havia todos os formatos possíveis imaginários. Havia 16 milímetros, havia 35, havia vídeo, havia tudo. Então, foi muito complicado também na finalização. É um filme que tem... É um documentário que traça ficção também. É um documentário de 1994. Naquele momento ainda não era muito comum a ficção no documentário brasileiro. Bom, a gente tem... Que bom te ver viva da Murá, da Lucimurá, que é da década de 80, que utiliza a ficção, mas ainda não era muito comum o uso. E a ficção se manifesta em Carmen Miranda de várias formas. Desde a criação de... Desde colocar o Eric Barreto interpretando a Carmen, como colocar Letícia Monte, irmã de Marisa Monte, interpretando Carmen jovem. Adolescente, ela. Adolescente. A interpretação da voz do padre, que teria batizado Carmen lá em Portugal, em Marquês de Aliviada. Tem uma voz que interpreta o padre. Tem a Cíntia Adler, que era uma cronista. Cíntia é maravilhosa. Ela faz uma cronista social, que é também uma... Tinha uma famosa cronista social, que ela... A gente reinverteu o nome. Acho que era Luella Parson ou Luella... Luella Parson. E Cíntia faz ela. É comentarista da época. Muito engraçada e muito famosa. Rita Moreno também. Foi maravilhosa entrevistar a Rita. E a Rita se identificou imediatamente com a questão da tragédia de Carmen, o que aconteceu com ela, né? E conta a experiência dela como mulher, tendo que também fazer uma coisa estereotipada, entendeu? E que depois que ela ganha o Oscar com essa história, ela passa alguns anos sem conseguir trabalho, porque tudo que ofereciam para ela era caricatural, entendeu? Ela não queria entrar... Ela foi bem mais inteligente que Carmen, aliás. Ela foi bem mais inteligente. E, além de todos esses elementos, essa voz off sua que narra, né? Que é uma construção muito interessante, uma articulação muito interessante que você faz. Que, além de todo esse uso de arquivos 16mm, arquivos 35mm dos estúdios onde a Carmen atuou e trabalhou, fotografias, cartões, essas interpretações desses atores ainda têm uma voz que narra, que é você, mas que é uma construção também. Como é que você chegou nesse tom e o que estava na sua cabeça ali quando você... Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque eu não sei... Eu falo sempre isso, mas é verdade. Você ouvir a sua voz, se você grava a sua voz e ouve, você acha insuportável. É muito difícil ouvir a própria voz. E eu relutei muito. Aliás, tem um grande amigo, Antônio Calmon, com quem eu falava, desesperada, lá de Nova York. Eu dizia, vou desistir. Não vou mais fazer essa narração, porque é insuportável. Eu não consigo encontrar o tom. e Calmon me dizia, não abandona, não. Vai fundo, porque o caminho é esse. Se conseguir fazer direito, é o mais certo. E eu consegui, eu acho. Até que um dia eu bati num tom. Eu ficava andando com o microfone pequeno na mão, fazendo diversas tentativas. e, quer dizer, é isso que você falou. É quase que um personagem que eu inventei. Eu não queria fazer uma coisa confessional, verdadeira. Eu, entendeu? Era um personagem que eu queria ter criado. Eu acho que eu consegui. Com certeza. E é uma voz na primeira pessoa, outro diferencial também, que depois vai ser uma marca constante no documentário, principalmente a partir dos anos 2000, e ela usa a Helena, coloca essa voz na primeira pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela não assume que é ela, Helena. É um outro personagem, como ela falou. Embora tenha... Se bem que, no final, até minha mãe entra na história, né? É verdade. É uma obra-prima. É uma obra-prima. E, depois de Capri Miranda, Banana Is My Business, Vida de Menina, que é a primeira ficção e longa-metragem de Helena, que é uma ficção que se baseia num diário, então, num documento real. Então, de novo, esse flerte documentário-ficção, né? Gilberto Freire falou que esse diário era o único documento que se tinha do Brasil no fim do 19, mas que conta um pouco como que surgiu essa história desse diário e a transposição dele para o roteiro do filme. Olha, esse diário, esse livro diário, é um diário verdadeiro, é um documento, né? Ele foi lido por uma geração antes da minha. Eu não conhecia esse livro até bem mais tarde, quando eu já estava morando em Nova York. A David me deu esse livro já com a tradução, traduzido para o inglês. Elisabeth Bishop. Elisabeth Bishop. Vida de Menino, diário de Helena Morne. O diário de Helena Morne. E a Bishop traduziu, porque a Bishop parece que ela perguntou um dia para o Rubem Braga qual o livro, o primeiro livro do Brasil que ela deveria ler, e Rubens disse o diário de Helena Morne. E ela se encantou pelo diário e traduziu. E eu, quando li, eu fiquei perplexa. Eu disse, isso aqui é ouro, isso aqui é maravilhoso. O que é isso? Que é um personagem rebelde, né? Adolescente, que põe em questão tudo à volta dela, tudo é questionado por Helena, né? E é engraçado que ela chama-se Helena, a minha roteirista chamava-se Helena e eu chamava Helena, e eu chamo Helena. Então, nós éramos três Helenas. E deu muito trabalho esse roteiro com Helena Soares, que acho que nós escrevemos umas dez versões e acabamos sempre voltando para o diário, não havia como sair daquele formato. E o filme tem mais ou menos, procura manter essa estrutura. e eu nunca... Eu tinha tido alguma experiência com... Eu tinha... Eu tinha ido em Nova York justamente com essa ideia de que eu ia enfrentar ficção e atores. Eu consegui uma entrada no Actor's Studio. E quem estava dirigindo... O Actor's Studio tem um sistema de que diretores de cinema conhecidos passam algum tempo dando aulas lá. ou aulas dirigindo atores que estão entre filmes e que precisam se exercitar e que vão ao Actor's Studio para ensaiar, etc. E Arthur Penn era o que estava fazendo quando eu fui assistir essas aulas. E foi maravilhoso. Foi para ver ele dirigindo e corrigindo e me fez sentir mais segura em relação à questão dos atores. E havia também uma coisa interessante com a Helena, que era a questão do fato dela ser filha de um inglês, que nessa época diamantina havia a questão das minas. isso atraía estrangeiros que vinham em busca do ouro, dos diamantes, etc. E ela tem esse olhar do pai que é protestante e uma mãe que é católica, como se diz, carola, bem carola. e o olhar do pai que é um olhar de, como se diz, amused. Ele acha graça naquilo e ele é meio irônico e ele, de uma forma, transmite para a filha esse olhar. Ela tem esse olhar de dúvida sobre tudo. e eu acho isso interessante que meu pai também, meu pai é um noraguês, foi um noraguês, e eu me identifiquei muito com essa história da Helena ser filha de um estrangeiro que questionava muitas coisas em volta dela, entendeu, da sociedade. Enfim, Ludmilla fez o papel de Helena e Dalton Viggy fez esse pai estrangeiro. Nós tivemos a tia inglesa, que foi Lolo, sobrenome de Lolo. Enfim, foi uma experiência, nós tomamos a cidade de assalto, digamos. Nós tínhamos assim... Aliás, quando nós terminamos o filme, a prefeitura nos deu um prêmio, um negócio, porque nós trouxemos empregos na cidade. Nós tivemos que contratar umas 300 pessoas como extras para povoar as ruas. O Beto Manieri teve que sujar as casas, jogar terra nas ruas que estavam asfaltadas para fazer o cenário do passado. e foi... Nós só podíamos ter feito isso lá, porque o livro, a história se passa lá, e todas as ruas que a Helena descreve, tudo que ela conta, está lá intacto. Inclusive a casa que ela morou, tudo. Teve uma casa na casa da avó, que nós tivemos que pegar a casa da Chica da Silva, que a prefeitura nos deixou usar. E também foi outra aventura, entendeu? Para nós, incrível. Muito bom. Foi rodada em Diamantina, não é, Silvia? É. E o diário de Helena Morley é pseudônimo de Alice D'Airel Caldeira Branche, que é uma obra tradicional mineira. E Alice escreveu esse diário entre 1893 e 1895. nesse período com o fim das jazidas, o esgotamento das jazidas de diamante e diamantina, um período marcado também pelo fim da escravidão, pela passagem da monarquia para a república. Então, tudo estava acontecendo ali, e Alice D'Airel com esse olhar atento. É uma grande personagem, né? Helena, que Ludmilla D'Airel com 18 anos, ou 19, conseguiu te convencer que ela poderia interpretar uma menina de 15 no teste e fez muito bem, né? Não, ela foi incrível. Ela, aliás, chegou para o teste, ela não sabia o que era o personagem, e ela chegou toda maquiada e com, sei lá, tinha umas bolas no nariz ou aquelas coisas. Ela não tinha ideia do que era o personagem. mas ela fez uma leitura muito interessante e aí eu expliquei para ela qual era exatamente o personagem, aí ela pediu licença e entrou no banheiro e lavou a cara e se descabelou e foi lá e voltou e era uma outra pessoa. E aí deu uma outra interpretação e eu fiquei tão impressionada com ela. Maravilhosa. E ela está em todas as cenas do filme? Ela carrega o filme. Eu achei muito... Gente, lembrando, se quiserem fazer alguma pergunta para a Helena Sober, usem o QI-A aí na base, tá? Eu fiquei muito impressionada a Ludmilla D'Airel comentando que ela entrou num processo de concentração para fazer esse personagem que nem o namorado dela quando foi visitá-la em Diamantina. Ela proibiu o namorado de ir visitá-la em Diamantina durante as filmagens. Acho que foi um mês, vocês ficaram lá, dois, não sei, né? Mas ela evitava de jantar com a equipe para não desconcentrar. Não, ela realmente é uma profissional. Quem vinha nos visitar muito era a Bárbara Paz. E Bárbara Paz, na época, ela namorava o Dalton Vig. Então, ela vinha ficar conosco e ela era maravilhosa. Ela fazia ensaias, fazia caricaturas. Ela é uma comediante extraordinária. É uma pena, porque eu nunca vi ela num papel de comédia depois disso. Mas ficamos muito amigas. E a autora que depois fez o documentário sobre Hector Babenco. Sobre Babenco, é. É uma maravilha. Filme maravilhoso, é. Depois do Vida de Menina, vamos para a Palavra Encantada. que é um documentário. A Vida de Menina é de 2004. A Palavra Encantada é de 2009. E aqui, só para dar um gostinho, mas o Vida de Menina também, ele com frequência é exibido. Ah, agora lê. Vida de Menina com frequência é exibido em Canal Brasil. Ele é muito solicitado pelas emissoras de TV. E deve estar no Now também, né? Inclusive, fica aqui até uma sugestão do Festival de Brasília fazer um retrospecto com exibir o Carmen Miranda, Bananas My Business, que recebeu prêmios tão importantes no festival em 1994. E quem sabe, junto com o Vida de Menina, a gente vem aqui para falar sobre... a Helena vem para falar sobre o filme. Fica aí uma dica para o festival. Palavra Encantada, de 2009, é um documentário que tem um arco grande também, muito trabalho de pesquisa. Abrangente, é. E quem trouxe ele, quem trouxe Márcio de Belian, que me procurou com essa ideia, mas era uma ideia ainda que ele queria desenvolver melhor e nós desenvolvemos, porque acho que inicialmente seria uma coisa mais ou menos performances em um teatro ou... E a gente começou a pesquisar, fizemos uma grande pesquisa, inclusive com a Júlio Diniz, que é um professor da PUC muito conhecido, que também fez parte do nosso grupo de pesquisa. E eu acho que foi um filme... Para mim foi maravilhoso. Aliás, como todos os documentários, é incrível como você sai deles sabendo mais. É uma experiência de conhecimento também, é descoberta. Eu acho que tem isso no documentário, que você às vezes inicia achando que você sabe, que você conhece bem o assunto, para depois descobrir que você sabia muito pouco e você sai sabendo mais e mais enriquecido. Isso eu acho maravilhoso no documentário. E aconteceu mais de uma vez. Algumas lições de vida que você pode... O que me aconteceu, por exemplo, com o filme da Maré, foi uma descoberta. Foi tão bonito a gente ter conhecido aquelas crianças que moravam, muitas delas ali no Tiburi, naquela parte que é uma colina na Maré. Eu acho que é onde a Maré começa. São as famílias mais antigas que estão lá. E esse contato com as crianças, para nós, foi uma experiência muito rica. Muito rica. Esse é a Alma da Gente. É um filme feito em dois tempos, assim como Cabra Marcada para Morrer, do Coutinho. Ela começou a filmar o Alma da Gente nos intervalos do Vida de Menina. Enquanto ela fazia o Vida de Menina, em paralelo eles fizeram essa primeira captação, que era um projeto coordenado pelo coreógrafo, educador Ivaldo Bertazzo, para adolescentes no Complexo da Maré no Rio. Um projeto que envolvia aulas de dança, coordenadas pelo Valdo, escrita, textos, os alunos escreviam textos sobre eles próprios, música, para montar, foi um processo de três, quatro meses, esses adolescentes recebiam um salário para, no final, montar um espetáculo. Teve mais ou menos um espetáculo, envolveu todos os jovens. Então, ela fez em dois tempos. O filme, por primeiro momento, em 2002, é registrando o processo de construção do espetáculo, e depois ela, em co-direção com David Mayer, que é produtor dos filmes Helena, marido dela e diretor também, ele também tem documentários muito interessantes, voltam, então, em 2012, dez anos depois, para saber se aquela experiência com a arte tinha sido, em alguma medida, transformadora ou não na vida daqueles adolescentes. Inclusive, um deles é o Cadu, que a gente perdeu o ano retrasado, que era um cineasta que fez alguns episódios de Favela Agora Nós por nós. Agora nós mesmos, de Cacá, não é? É, não, o Cadu, o Cadu é um personagem maravilhoso. Todos eles eram crianças, e foi tão chocante depois descobrir, quer dizer, alguns que conseguiram. Principalmente, acho que uma coisa que fica muito clara na alma da gente é a ausência do Estado. é terrível como a pouca chance que é dada a essas pessoas de maior talento que você pode imaginar todos, articulados, inteligentes, maravilhosos, e como imediatamente você corta a possibilidade deles se desenvolverem melhor. Enfim. Mais quatro daqueles adolescentes. Teve a Joana, que virou bailarina, tem uma menina que virou advogada. O Cadu estava super bem, tristeza essa tragédia, porque o Cadu estava fazendo trabalhos super legais, virou cineasta. Inclusive, você faz a entrevista com ele no set de Favela, agora por nós mesmos, estava no intervalo da filmagem do Curta, do episódio que a gente estava fazendo. Ah, foi, Cadu. Nós fizemos a filmagem, quando ele estava no meio da filmagem do filme dele. E ele diz, ele explica, ele consegue articular como a disciplina que Valdo impôs a eles na dança foi importante para ele para o resto da vida dele, que ele aprendeu alguma coisa ali. É que Valdo não fazia nenhuma concessão pelo fato de serem, ele exigia deles ali. É, e eles tinham uma relação de amor e ódio com o professor, que a gente registra também, que é muito engraçado quando eles inventam uma música para chatear o Ivaldo, e o Ivaldo fica louco. O Ivaldo quase que não consegue se controlar. Mas nós estávamos, nós tínhamos abandonado, nós tínhamos guardado todo esse material da primeira filmagem por causa do filme da Helena Morley, e fomos fazer outro filme. Passaram-se dez anos, e aí a gente um dia falou, não é possível não usar esse material lindíssimo, por que não vamos procurar essas crianças e ver o que aconteceu com cada um. E aí o filme aconteceu. Eu acho interessante isso, que eu estava falando no início sobre a entrevista também, como o fato das mulheres não quererem aparecer é que fizeram eu ter que buscar uma outra solução que foi a solução certa. Se elas tivessem aceitadas, eu teria um filme que seria um talking heads, entrevistas com pessoas falando e não teria feito esse arco que foi feito por ter que procurar uma outra solução. Eu acho que isso... Isso é que acontece também muito na mesa de edição, na montagem, que às vezes você descobre outros ângulos e outras coisas que tornam o montador muitas vezes um colaborador, um autor também, junto do filme, que eu acho muito importante. Seu mais recente filme, depois do Alma da Gente, é Meu Corpo, Minha Vida. Meu Corpo, Minha Vida, que é a história da Jandira, que foi uma história que tornou-se internacional, saiu em todos os jornais, que ela procurou uma clínica clandestina para um aborto, ela já tinha dois filhos e esse seria o terceiro que ela não queria, porque não tinha condição de ter mais um, e ela busca uma clínica clandestina e ela morre, ela esquartejada e o corpo desaparece. É um terror, é uma tragédia. E o filme examina como que todas as portas foram se fechando, como, quer dizer, a própria família, a igreja, a ausência do Estado. todas as portas se fecham quando ela busca socorro. E é um filme muito dramático. E a Idê Lacretta montou o filme com você. Foi, Idê. Antes dessa construção do montador com o coautor, como é que foi o processo com a Idê? A Idê já tinha montado um filme sobre aborto antes, não me parece? É, você tem razão, eu acho que tinha sim. O aborto dos outros, se não me engano, não sei se é isso. Mas, enfim, como foi o processo? O que vocês têm é um filme, ele tem um drama, é uma situação dramática? É, também nós tivemos, quer dizer, tivemos sorte de que a família tinha filmes, home movies, esses filmes filmados em casamento, aniversário, mesmo outros momentos dela, que eles tinham tudo isso, e isso foi de uma riqueza que nos ajudou muito, né? E, então, eu acho que... Nós conseguimos, era, peraí, GNT, porque era o Ano Internacional da Mulher, e nós tínhamos que correr, nós fizemos esse filme, filmagem e edição, em três meses, que é um recorde, eu nunca tinha feito isso, mas foi uma correria, mas a gente tinha que entregar ele em... para a questão do Ano Internacional da Mulher. E foi exibido no dia, no 8 de março. Exatamente. A Marisa, né? A Marisa Morena Filmes, a Marisa Leão, como produtora, e a Érica Lutti também, as duas... duas lioas maravilhosas conseguiram levantar o patrocínio e fazer o filme acontecer. Foi uma experiência muito boa. Uma coisa que eu queria retomar aqui, que eu acho muito bacana também, no seu processo, é a oposição que muitas vezes você constrói dentro dos seus filmes. uma pessoa diz uma coisa e vem uma outra dizendo o contrário. E isso cria uma tensão que a gente não sabe para onde o filme vai nos conduzir. Por exemplo, em Palavra Encantada, em determinado momento tem alguém que diz quem pode negar que Chico Buarque é um grande poeta? E logo depois aí entra o próprio Chico dizendo que ele não é poeta, que a letra, ele cria a letra para a música. Ele não é poeta. E esse jogo de oposição, ele parece muito nos seus filmes. Eu acho curioso que vocês analisam e veem coisas que a gente talvez seja mais instinto ou que a gente faz sem elaborar ou pensar muito bem. Mas eu acho ótimo. Eu acho que às vezes tem que tomar cuidado para esses mecanismos não ficarem muito evidentes, porque é melhor que você tenha eles, mas não saiba que tenha talvez, entendeu? Não sei, tenho algumas dúvidas a respeito. É quando eu procurei Helena pela primeira vez em 2006, ainda na época do meu mestrado, né? Ah, não. Depois eu voltei, comecei no mestrado e depois no doutorado. É quando eu voltei para fazer o doutorado, aí sim, totalmente sobre ela, e falei do processo. A Helena falou, mas Mariana, isso vai ser um casamento? Você lembra disso? O que era um doutorado foi um processo de pesquisa longo. Eu te perguntei, Mariana, você disse que você ia examinar meus filmes, eu disse, tudo bem, eu te dou acesso, etc e tal. Mas eu disse para ela, quanto tempo vai levar? Ela disse, quatro anos. Eu digo, não, por amor de Deus. Aí que eu falei, eu disse, está parecendo um casamento. Esse casamento está durando até hoje. Pois é. Helena, pode falar do próximo projeto ou não? Porque às vezes o realizador não gosta de falar, mas o dinheiro já saiu, né? Não sei se foi fundo setorial, ficou aí parado. É, ficou parado. O problema é que saíram dois ao mesmo tempo. Então, eu estou na dúvida. É incrível, durante um tempão não surge nada e, de repente, quando surge, surge um filme novamente sobre a questão feminina, a questão da mulher, que eu estou pensando em reverter isso e não sei ainda. É um pouco cedo para falar o que eu estou querendo fazer, mas eu estou querendo dar uma renovada nesse assunto. E um outro que é sobre os evangélicos, que é um assunto também que me interessa muitíssimo. Mas a questão dos evangélicos é desenvolvimento. Quer dizer, só vou tentar... Nós só temos fundos para criar um roteiro, um possível roteiro que depois se tornaria um filme. e a questão das mulheres não, já seria mesmo para um filme de uma longa-metragem. Maravilha. Nós vamos ter mais filmes de Helena aí chegando. Mais com calma, né? Fica torcendo. E, Helena, voltando a falar, a gente ainda tem mais um tempinho aqui sobre o roteiro para documentário. Não tem, né? Não existe... Não. Eu acho que tem que existir, evidentemente, uma ideia inicial e uma pesquisa que pode levar muitas vezes a conclusões diferentes, inclusive, do que você pensava inicialmente. isso já me aconteceu mais de uma vez, de você é transformada pela realidade. Ela te prova que você estava errada. Eu acho que não é bom ter muitas certezas. Eu acho que a dúvida sempre ajuda mais. Eu acho que, se a certeza absoluta, você acaba fazendo um institucional ou uma publicidade, uma propaganda. e eu acho que o documentário deve te levar a uma reflexão, a pensar, mas eu acho que não acho que nenhuma... nenhum filme vai mudar muito uma pessoa, a opinião de uma pessoa. Eu duvido. Acho complicado. Mas acho que sim, que por há dúvidas, e isso é importante. Acho que no momento agora, inclusive, eu acho que é importante a gente pensar muito no que está rolando, e se nós estamos vivendo numa bolha, se estamos entendendo exatamente o que está se passando. Eu acho importante. e o roteiro, digamos, não o roteiro, mas o documentário acaba se construindo muito na montagem, como você falou no início. E você procura nesse processo de montagem um desenho que vai se construindo a partir da própria revelação do material. agora na ilha. Carmen, você me comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que visualizando, observando a imagem da Carmen Miranda, de 1940 a 1945, a imagem dela ao longo daqueles filmes que ela fez para 20th Century Fox e outros estúdios, a Helena foi observando uma mudança no rosto da Carmen. Algo que você não tinha, você não tinha percebido isso antes, mas, ao se deparar com esse material, o material foi te dizendo. É, não, chocante. Ela já estava no final. Aliás, ela vem ao Brasil e fica um tempo aqui, se recupera muito e nunca devia ter voltado, mas volta. E, aliás, nós temos uma cena onde ela tem um ataque, um infarto, né? Ela está no show do Jimmy durante, dançando durante o show, quando ela infarta, né? E ele para o show, ajuda ela a sair do palco, ela ainda sai dançando e, nessa noite mesmo que ela vai para casa, ela morre, né? E ela morre jovem, né? Então, eu acho que já havia... Eu acho que havia depressão envolvida, havia muita depressão. O casamento dela também era um casamento que... Como é que ele chama? O companheiro dela maravilhoso, músico... Aluísio. Aluísio. Aluísio de Oliveira. Aluísio já tinha... Não estava mais ao lado dela, porque ele era uma pessoa que deu muita força a ela, né? E eu acho que ela... Havia também essa geração de Hollywood, eu acho que se drogou muito também. Havia droga envolvida. Principalmente, acho que era a cocaína, que era uma coisa assim, da época, daquele momento que os atores todos usavam. E, aliás, tem uma cena no filme em que, claro, a Carmen está certamente drogada. Dá para ver muito bem. E estão fazendo uma palhaçada que ela tem que gritar Brasil, Brasil, Brasil. E ela está praticamente sendo amparada. Ela está nos braços de duas pessoas que estão segurando ela. Enfim, é isso aí. Foi um processo de caricaturização, né? É. E ela vai se perdendo ali naquele ritmo de shows, filmes, tomando pílulas para acordar, pílulas para dormir... Ela vivia entre essas duas coisas, uma pílula para acordar e outra pílula para dormir. Os shows iam até de madrugada. Então, é um ritmo de vida que não ajudava, não. E esse marido dela também, ele criou algumas situações depois. Eu não me lembro quando, depois que ela morreu, sobre os bens dela, que a família denunciou. Enfim, estava tudo errado. E foi uma pena que esse caso, essa história dela com o Aloysio não tenha se consolidado, não tenha acontecido. E o Aloysio de Oliveira é um grande personagem, também real, da história da música brasileira. Ele criou estúdios de gravação depois, não sei se foi o Yamai Odeon que ele criou, que lançou vários artistas. Não, ele foi um personagem... Eu não sei se existe um filme sobre ele, mas ele era uma figura maravilhosa. Nós já o conhecemos, ele já estava bem velhinho. e esteve aqui no Rio, inclusive, esteve aqui em casa conosco. Era uma pessoa muito interessante. Alguém que merece também, mereceria um documentário. Você tem muito material em 35 milímetros, que foi esse material utilizado por Carmen Miranda. Você tem um material de arquivo que eu preciso um dia desses examinar o que está guardado no Arquivo Nacional. Mas não sei, não há tempo para tudo. Estou achando que o tempo está ficando cada vez mais curto, cada vez mais difícil. E tem que fazer as coisas, os assuntos que te dão prazer e que estão te movendo agora. O que está te... A pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha. O que está te levando, talvez isso, a questão das mulheres, os evangélicos, eu acho fundamental também ter o documentário. Teve uma censura, mas depois liberaram. Talvez a gente nem precise falar que esse projeto de desenvolvimento, esse projeto sobre os evangélicos ficou... Teve uma manifestação no Facebook como se tivesse havido uma censura com relação a ele. Seguraram ele por razões de uma votação, uma história muito estranha, mas parece que resolveram, sei lá, soltar e está acontecendo. Então, nós não vamos nem questionar para não mexer mais no negócio. Eu acho que agora vai para frente. Mas é uma primeira etapa de roteirização e é um assunto extremamente difícil, muito difícil. O Brasil vai se tornar evangélico em daqui a poucos anos. A população é imensa. Novamente, a questão da ausência do Estado. A Igreja Evangélica está fazendo um trabalho incrível junto às populações mais carentes. Incrível. E, evidentemente, conquistando. E é um assunto bem, bem complexo. Vai ser interessante mergulhar. Eu já imagino que você tem essa... Quando você mergulha num tema, você quer conhecer de vários pontos de vista. Você oferece um leque, todos esses documentários, os documentários latino-americanos, os documentários sobre questões feministas, o documentário, essa fase recente sobre as diferentes expressões da arte brasileira, a forma da gente, a palavra encantada, são temas amplos. Mesmo que você use uma voz over sua, em primeira pessoa, colocando ali o que você pensa, Nicaragua tem um pouco disso, uma voz... Você sempre oferece amplos painéis. Se você quer... Você começa a buscar, procurar e não para. O processo... Uma pessoa que dá depoimento leva a outra e assim... É, eu acho importante esse debate. Acho muito importante. Eu acho que você não pode dar as coisas mastigadas para as pessoas. Eu acho que o processo de criar a sua própria opinião é um processo da maior importância. a gente tem que... Eu acho que isso tem que ser estimulado. Talvez seus filmes, a gente percebe... Seus filmes falam do processo, assim como todo filme, né? Seus filmes falam do processo pelo qual... da forma como eles foram feitos. Porque a gente vê nessa diversidade de pessoas que você entrevista. Então, eu já fico curiosa para ver o que nós vamos ter, qual o olhar, né? Porque mesmo no filme Meu Corpo Minha Vida, você... Ele... Claro, ele é um filme que discute a questão da criminalização do aborto, mas ele não é direto. Você ouve, inclusive, pessoas que são contra. Mas... Então, isso é rico como material. É. Quem vê tem que pensar também, né? É, porque é uma questão muito delicada, porque envolve a vida, envolve uma série de conceitos, onde começa a vida, que é uma coisa que... É uma discussão, entendeu? Realmente que... A resposta não é absolutamente clara, entendeu? E... O que eu acho que é importante é que... É que... A mulher que fornece, que faz a força do trabalho com o seu próprio corpo, né? Ela que... Ela que procria, né? Tem que ter controle sobre esse corpo, entendeu? Esse corpo é dela. Eu acho que isso é... É isso aí. Não tem... Eu acho que não pode ser negociado. Mas está acontecendo agora nos Estados Unidos um retrocesso extraordinário das leis do aborto. Está voltando tudo atrás. E... Uma coisa realmente violenta, assim. Um puritanismo, uma coisa de direita muito, muito perigosa. E eu não sei onde é que isso vai terminar. Hoje mesmo está nos jornais todos. Essa história... Acho que está no Texas. Principalmente no Texas. Enquanto isso, a Argentina está brilhando, né? Pois é. Uma ação super. Bom, eu acho que a gente tem dois minutinhos. não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu aproveitei aqui até para... para desfrutar de Helena mais uma vez. É... Aguardando muito, lembrando que esses filmes, então, os filmes de Helena podem ser vistos no Prime, no Now, na Biblioteca do Congresso. Dá para... Se digitar de Emerging Woman, também dá para ver pela Biblioteca do Congresso, eu acho. E... Eu acho que sim, Ana. É... O Carmen Miranda, no Now, também, né? E quem sabe até no próprio festival de Brasília a gente consiga rever alguns filmes. Mas o Emerging Woman, ele foi legendado na retrospectiva, não foi? Naquela retrospectiva do... CCC... Carla Italiana e Leal Maral. Foi a retrospectiva. O Festival Tudo Verdade fez a primeira retrospectiva com oito filmes em 2014 e editou esse livro. E, depois, teve uma amostra do CCBB em quatro capitais. Todos os filmes foram legendados. Isso é bom, né, Helena? Que foram alguns remasterizados, todos legendados. Então, a amostra está pronta aí, né? Para todos os filmes. Eu queria agradecer muito, então, a todos. Agradecer, Helena, ao festival. Helena, quer falar uma... Palavras finais? Eu acho que foi ótimo também para mim. É tão bom fazer essas revisões. Eu acho que, de tempo em tempo, a gente tem que fazer isso, sabe? E agradecer a Silvia, agradecer ao festival. E a você, Mariana, como sempre. Foi maravilhosa. É sempre um prazer conversar com a Mariana. E agradecer a participação de vocês. Continuem participando das atividades do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Para conferir a programação, visitem o site festecinebrasilia.com.br Boa noite. Vida longa ao cinema de Helena. E o livro está lá, disponível, tá? O link está aí para vocês. Eu acho que o Diogo colocou. Tem outros textos também. Tem o catálogo do CCBB, da moda retrospectiva. Tem textos de outros pesquisadores que começam a se debruçar. Eu quero ver pesquisas também sobre a face latino-americana. Também merece uma análise mais profunda. Enfim, está aí a obra para conhecer. E vamos ver os próximos filmes. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.